João Alberto governou apenas 40 dias. Nesse período, tomou medidas que deixaram as classes dirigentes assustadas. Aumentou os salários em 5%. Estabeleceu a garantia de um mínimo de 40 horas semanais de trabalho e permitiu que se instalasse em São Paulo uma sessão do Partido Comunista. O que mais se ouvia nos corredores da Federação das Indústrias de São Paulo era que os tenentes haviam trocado seu antigo ideário liberal por um programa de reformas sociais de cunho socializante. Além do receio de que o comunismo rondava o país, o empresariado paulista sofria os efeitos mais duros da depressão econômica internacional. Entre 1928 e 1930, as exportações brasileiras haviam caído de 96 milhões para 65 milhões de libras.